E aí galera, beleza? Olha só, hoje é dia do quê? Rolê com o papai! Acabamos de encerrar uma live, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada, que foi muito legal, tomei café da manhã com as meninas foi demais, divertido A tia Keca foi com a Manu para o teatro né, que elas foram ver uma peça muito legal e agora a gente vai pra casa da vovó e vocês vão viver essa grande emoção e aventura de sair com o papai Né Ninoca? Ela tá acordando Pensa um bicho de mau humor quando acorda, gente ela consegue levar o Tiago ao extremo esse é um bicho de mau humorado quando acorda mas essa aqui Nossa Senhora Para! 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 Igualzinho a alguém que eu conheço Uma coisa que deixa a Nina possessa é rir quando ela faz essas coisas É verdade, ela fica muito irritada, cara Ela ficou ofendida Ela ficou ofendida Ela ficou ofendida Nina Vai passear com o papai, Pituca? Quer? Vamos pra casa da vovó? Quer? Você quer ir? Pronto 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 Melhorou Colo, pai Vamos Vem, meu anjo Espera aí De papai te pegar Fala tchau, mamãe Tchau, meu amor Tchau, Ninho Tchau, Ninho Dá um beijo, papai Dá um beijo, papai Não, vovó E aí, Cacão E aí Como é que foi o teatro? Foi ótimo A gente adorou Se divertiu Já chegamos Teve amigas Papai A Joana A Joana, ó A Manu fez uma amiga, né, Má? É mesmo, mamã A Joana Tinha foto com todo mundo É mesmo Tinha uma menina do elenco Conhece a Manu através dos vídeos dela Ai, que legal Ai, a menina do elenco Ela conheceu Ela falou Ai, que bom Que conhecia a Manu, né? Finalmente Tirou uma foto O Manu subiu No cenário Tirou uma foto, né, Má? Pávore Você também, Mí? Ó o pão de queijo Eita, chegou na casa do voo É pão de queijo Ai, meu Deus Nossa, panceta Nossa, panceta Procura, faz É maravilhoso Faz naquilo ali, ó Na airfryer Tá sequinho E queijo Que queijo que é esse, mãe? É maravilhoso Queijo é coisa do meu pai Que queijo que é aquele ali, pai? Que queijo é? É Minas Ah, Minas Padrão Nossa, só comeu lá Esse queijo Eu não entendi, filho O que que a Nina fez? A Nina desceu de pé Desceu de pé A escada? Pé É? É? Pum Ai Sua figurinha Olha lá, mamãe Que ela aprende Na casa da vovó Ei, desce Ai, tá A Nina reclama Vocês viram, né? Ela reclama Ai, tá É, melhor aprender logo, né, cara? Melhor caminho Pra não cair mais Muito bem, filha Pai Pai Eu peguei mais água Porque eu tô Com um montão de sede Você tá com um montão de sede? Essa água é sua e da Nina, é isso? É Eu vou ficar adorado pra Nina Olha lá, Nina Uau Uau Ei, moça Desce Eu tô vendo E aí, Domiro Chegou o rango? Chegou Chegou Um pouquinho Ah, que maravilha, hein? Chinesinha Comidinha boa E aí? Vamos papar? Vamos papar Vamos papar Nina Quer papar? Quer papar, Petika? Fala papai Quero papar Ah, eu tô muito feliz com a Manu Porque agora, vovó Ela tá começando a experimentar umas coisas novas Que ela não experimentava Agora ela tá se abrindo a experimentar as coisas Eu vou dividir o meu coração com o teu Esse coração, ela se refere, ok? Quem acordou, Má? O teu O que você vai fazer com o teu? Então A gente vai dividir o meu coração É mesmo? Gente, esses dois são uma paixão rosa Você não acredita É demais É muito legal de ver A Brisa operou Tadinho Esse aqui é macarrão? Eu vou com o Morozinho A Nina vai querer comprar Pera, eu vou pegar um traque de você, Théo Ninho, quem que é esse aí? O Theo O Theo? Eu quero papar Então aqui, quer a quesoba Tá com fome, Théo? É? Com fome Depois dessa soneca, né, Théo? Esse dorme, viu? Nossa Quem vai no parquinho? 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 Papai Filhinha Meu Não, é meu Não, é meu É meu Ninoca, você já comeu banana Meu Você quer uma pra você? É Quer? É Então tá bom Eu vou fazer uma pra ela, pai Eu vou fazer uma pra ela, então Olha lá, o Theo é bonzinho Deu uma pra Nina E a Manu E a Manu A Manu também Então, Nini Bananinha Agora sim Todo mundo na banana, hein? Oi, galera Gente, isso é só eu Ou vocês têm uma coisa também que nem eu Que é o sofá da casa do pai e da mãe Sabe, você é tomado Por alguma coisa Que vai te dando Um sono O que que é isso aí, mãe? Doce de leite Por que que você falou que é o melhor do mundo? Porque o nome dele é o doce melhor, doce de leite melhor do mundo É o nome? É Nada prepotente o nome do doce de leite melhor do mundo Agora tá comendo chocolate Agora é chocolate Ela, vovô, põe aí, vovô Põe aí, vovô Põe aí pra ela Vou te falar só uma coisa Um doce E aí, Ma Gostoso esse chocolate, Theo? Tchau, Marina Tchau, tchau Você gostou, Nii? Não tem mais Acho que tá gostoso, hein? Não quero mais Não tem mais? Acabou? Graças a Deus Não entendi, Ma Eu não quero mais Não quer mais? Muito bem, é isso aí Aparece, acabou, né? Agora eu não quero mais Uma das nossas seguidoras fez uma pergunta que foi muito interessante, assim E perguntou sobre a casa da avó O que que tava acontecendo com ela? Ela tava dizendo que ela tá com muita dificuldade Sabe como é que é, né? O vovô já tem o pensamento estabelecido Já tem suas verdades Já criou A gente ouviu também muito essa frase Ah, eu criei quatro e não morreu Eu criei dois e não morreu É, enfim Em resumo, eu quero dividir uma coisa muito legal com vocês Que a gente percebeu no meio do caminho A gente com a Manu A gente tentou impor aos outros A nossa forma de pensar Eu acho que a palavra é essa mesmo A gente tentou impor a nossa forma de criar Aos vovôs Vovós No começo Isso gerou o quê? Um afastamento Só que aí a gente começou a se questionar Se não era mais importante Essa relação entre eles, né? Do que afastá-los, né? Porque talvez, por exemplo Meu pai e minha mãe não cumpriam certas regras O pai e a mãe da Gabi um pouco menos Mas o que que acontece? Em vez da gente se afastar E tirar elas desse relacionamento familiar Que é o que acontece, acredite Em muitas famílias O que a gente fez foi Vamos parar e vamos dar uma pensada Na vida, quando ela for adulta A gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir impor Qualquer lugar que ela vá As regras têm que ser as mesmas e tal? A gente não vai conseguir Então a gente parou e pensou o seguinte A gente tem que colocar a verdade pra nossa filha Certo? E a verdade pra nossa filha E pras nossas duas filhas agora A verdade é que Cada lugar tem uma regra Isso socialmente falando No trabalho você tem uma regra Uma conduta com outras pessoas Na escola você tem uma outra regra Uma outra conduta com outras pessoas Com um amigo, com um professor Com um colega de trabalho Enfim, as relações mudam E as regras em cada lugar mudam Então a gente parou e pensou Cara, o certo é simples assim A casa da vovó é uma regra Em casa é outra regra Ela compreendeu Tô dividindo isso com vocês Porque foi uma experiência Que já deu certo com a Manu A gente já percebeu Que rápido ela entendeu E que a gente pode dividir Esse conhecimento Com quem tá passando dificuldade Porque acredito Tem muitas famílias Que deixam De ter essa convivência Que é tão importante Essa troca de carinho De amor De confiança Entre parentes Ela deixa de ser vivida Simplesmente Porque as pessoas Não se adaptam Às suas regras Você pode discordar Ou concordar Mas com certeza Deixe o seu comentário Aqui embaixo Bom, meninas de banho tomado Prontas pra ir pra caminha Então qual é a esperança E a expectativa Jogar elas no carro E elas Deitarem Dormirem Chegam em casa Não dá trabalho pra mamãe A mamãe teve Um dia de férias Só que beleza Fala aí Gabriela Fala aí Quebrei seu galho Hoje Fala sério Quebrei seu galho Ou não quebrei seu galho Olha Vou te falar Que mudou meu semestre Esse dia Que que você fez hoje Isso que você tá vendo Gênio Ó, eu vou te falar Mais uma coisa Eu só não vou falar Que eu passei o dia inteiro De pijama Porque eu tomei banho E troquei de pijama Mas botou Outro pijama Outro pijama Você merece Um dia de descanso Nossa senhora Podia ser Mensal Esse Não sei se eu gosto Outro pijama Tchau, tchau.